O poder das perguntas na nossa descoberta pessoal. As perguntas devem ser utilizadas diariamente, constantemente, em tudo, em tudo na nossa vida, mas mais ainda para nos descobrirmos, para sabermos quem somos, para sabermos porque agimos de determinada forma, para questionar e compreender todas as nossas ações, desde as mais superficiais até as mais profundas. Claro que para chegar às mais profundas nós precisamos ir por camadas. É como se fosse uma cebola, fôssemos tirando as camadas até chegarmos ao mais profundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções que estão ali guardadas. E essas emoções que muitas vezes, esses sentimentos, essas ações, esses pensamentos que são muito automáticos, estão no nosso subconsciente e que nos fazem agir e que nos fazem muitas vezes ter ações irrefletidas porque é tudo tão automático e que nós nem questionamos. Não questionamos porque é que as temos, não questionamos porque é que temos aqueles pensamentos, aquelas ações que foram coisas que foram aprendidas, interiorizadas ou por modelagem ou por circunstâncias da própria vida. E é das perguntas, estamos a falar e não de como é que interiorizarmos determinadas coisas, mas voltando às perguntas. As perguntas são muito importantes, extremamente importantes para nós conseguirmos sabermos quem somos e a partir disso conseguimos viver bem em sociedade, em trabalho, no trabalho, em todos os ramos da nossa vida. Mas é importante perceber como se faz perguntas. Sim, há técnicas para fazer perguntas, mas mais importante ainda do que as técnicas, antes nós temos que perceber que existem dois grandes tipos de perguntas. Sim, dois grandes tipos, as perguntas fechadas e as perguntas abertas. As perguntas fechadas são aquelas perguntas do tipo, que as respostas são sim ou não, ou é uma frase muito curta que não requer explicações. Por exemplo, por exemplo, que horas são? É uma resposta fechada, porque diz-se a hora e não requer explicações. Ou então, uma resposta qualquer, qualquer pergunta que nos vai sair sim ou não, isso é uma resposta de tipo fechada. Agora, perguntar, onde é que vais? E já é uma resposta de tipo aberta. Respostas como? O como? O porquê? Quando? O quando também é muito relativo, se quando tiver, na pergunta tiver a requerer uma explicação, não é? Porque quando pode ser uma resposta de tipo fechada? Esta é muito abígota. Pode ser, quando é que vais? Agora, pronto. E não temos uma resposta aberta, uma pergunta aberta, com resposta explicativa. Mas, como? O como? O porquê? São perguntas, principalmente o como e o porquê, são perguntas que requerem explicação. Todos, todas as suas atitudes, os teus comportamentos, as tuas ações, requerem perguntas. Mesmo as mais normais. Porque tu, quando começares a fazer perguntas, porque tu, quando começares a fazer perguntas sobre o como e o porquê, porquê que eu estou a fazer este vídeo neste momento, e eu, se não tiver uma explicação, então, eu tenho que ir buscá-la. E nós temos que, para começar a treinar-nos, começar com as coisas mais vulgares que nós fazemos, as corriqueiras, as normais. Porquê que eu tomo leite de manhã e não chá? Porquê que eu levanto muito cedo, em vez de me levantar tarde? Porquê que eu, como é que eu me habituei a falar para a frente da Câmara? Como é que eu, qual foi o processo que estive por trás disto? É muito importante perceber o processo que estive por trás de uma ação, de uma atitude, de uma reação. E já agora, por favor, se estão a gostar, deixem um like e inscrevam-se aqui no canal. E isso leva-nos a, ok, e eu identifiquei agora, o que é que eu faço? É preciso desconstruir. E vamos desconstruir com respostas. Há muitas formas de desconstrução. Mas, é preciso perceber que também, as perguntas também ajudam-nos a desconstruir, através das respostas que nós damos, atitudes que queremos mudar. Então, estamos a ver, as perguntas têm múltiplas funções, não só o autoconhecimento, como a importância que elas têm na própria mudança do eu, do ser. Então, utilizamos aqui a pergunta como meio de desconstrução daquilo que eu não quero ser, daquelas ações que eu não quero ter, e, simultaneamente, estamos a construir um novo eu, o que é que eu quero ser. Isto, não se esqueçam que este vídeo só está a falar da utilização das perguntas em relação ao eu. Porque depois já há múltiplas formas de fazermos as perguntas em relação aos vários contextos da nossa vida, não é? Então, é importante perceber isto, a importância da pergunta na construção e reconstrução do nosso ser, não é? A natureza das perguntas, pronto, é importante ter sempre, então, isto em mente, se são abertas, se são fechadas, se nos vão dar uma resposta. E, principalmente, se nós estamos satisfeitos com essa resposta, ou se nós vamos ainda esmiuçar as respostas, as respostas, as respostas, e quanto mais nós queremos saber e questionar-nos sobre aquela resposta que nós nos demos, aquela pergunta, mais fundo nós vamos no nosso âmago, no nosso eu, no nosso ser. E é importante isso, é importante percebermos e termos essa coragem, é muito preciso, muita coragem para nós nos conhecermos. O autoconhecimento requer imensa, imensa, imensa coragem e é importante, muita força, porque às vezes vamos ter respostas que ficamos, uau, eu não estava a contar com isto, afinal é isto que provoca esta ação, esta reação minha, eu não quero isto para mim, eu tenho que desconstruir, eu tenho uma luta enorme pela frente para desconstruir, para mudar. E isto é importante, nós chegamos a este ponto de identificar as coisas, é importante também perceber quais são os gatilhos, o que é que originam, o que é que originaram esses comportamentos, esses pensamentos, essas ações, o que é que hoje originam para alterar. Nós vamos, descobrindo o que é que origina, que tenhamos esses pensamentos, essas reações, nós vamos nos questionar e vamos nos confrontar. A confrontação, tanto pode ser só através das questões, mas dependendo da situação, através de atos. Eu tenho medo de cobras, então eu vou aos jardins zoológicos e vou ao lugar onde estão as cobras e vou estar lá. Isto é confrontação. E depois, por que eu tenho medo de cobras? O que é que me custa ir aos jardins zoológicos, de estar ao pé de cobras? Como é que eu posso ultrapassar este meu receio? Então, isto são tudo exemplos de perguntas, questões, e depois de identificar o gatilho, que nos vai levar ao gatilho, não é? O porquê que nos fez ter medo de cobras? Pode até ser um simples ter visto uma cobra no quintal. Há imensas formas de nós identificarmos, mas é preciso ter muita força, muita coragem para conseguir chegar e identificar os gatilhos. Depois, claro, fazer perguntas, não só para desconstruir esse pensamento, essa emoção, essa ação, mas também para construir novas emoções, novas ações, novos pensamentos. E isso, muitas vezes, até através de só da própria visualização do processo de imaginação, de como podemos desconstruir isso, e através das perguntas e respostas, conseguimos superar muitos obstáculos da nossa vida. E pronto, isto, claro que já estamos numa fase, assim, muito mais avançada, porque tratamos com a identificação dos próprios gatilhos, o que é que originou, e isto tem muito, na identificação dos gatilhos, tem muito como, muito porquê, muito quando, e é importante percebermos, então, descobrir estes motivos, não é? Porque a necessidade, porque são os motivos, são os motivos que nos ajudam a desconstruir tudo, a mudarmos, a evoluirmos. E nós somos seres em constante evolução, constante construção, até morrermos. Se alguém vos disser, ah, eu sou assim, eu não mudo, esqueçam, essa pessoa muda, e pode mudar se quiser, mas é importante ela começar no questionamento. Mas esse questionamento, não só vocês têm que fazer, vocês podem ajudar a pessoa a ter insights, a experiência de porta, como o Pablo Marcel diz, que é mostrar à pessoa que existe outra forma de estar e que ela pode mudar, e depois há a experiência de caminho, que também o Pablo Marcel explica muito bem a sua experiência de caminho, que tem aqui um vídeo, tanto de experiência de porta, como de experiência de caminho, e já agora, por favor, se estão a gostar, deixem um like, inscrevam-se aqui no canal. Eu tenho uma questão, vocês preferem que eu fale rápido, como eu estou a falar, assim, com emoção, ou gostam mais de vídeos, assim, mais lentos, mais calmos. Depois escrevam, digam-me aqui o que é que preferem. Eu, sinceramente, gostaria muito de perceber o que é que vocês preferem, porque é assim, eu também posso falar devagar, e falar sobre a jornada da pergunta, e reforçar a necessidade de perguntas, de fazer perguntas constantemente, pronto, e encorajar na busca das respostas até o seu limite, o seu limite hoje não é o limite da manhã, é importante. Percebem? Digam-me, então, como é que querem que eu fale? Se eu falo, assim, muito rápido, ou se eu estou a falar rápido demais, ou se eu estou a falar, ou se preferem que eu fale mais devagar. Pronto, isso era importante eu perceber o que é que vocês gostam. Inclusive, nas dimensões que nós estamos a questionar, eu neste momento estava-vos a questionar, uma dimensão minha para poder evoluir. E isso vocês também, no vosso processo de evolução, vocês podem, e é importante a influência de grupo, as pessoas que vos rodeiam, vos ajudarem. Perguntam, olha, o que é que eu, o que é que achas sobre isto, aquilo, o que é que eu posso mudar aqui e ali, será que eu estou a mudar, a minha evolução está a ser vista? E isso também vai-vos ajudar a entender. Lembre-se de uma coisa, mas é uma coisa muito importante, e eu agora até vou falar mais devagar de propósito, que é, nós somos múltiplas pessoas, nós somos múltiplos seres, dependendo do nosso estado de humor, dependendo com quem estamos, e então, isto é mesmo, mesmo muito importante. Prestem-me atenção. Toda a gente com quem nós lidamos, seja um inútil na padaria, seja a vida toda, todas as pessoas, mesmo imaginem que têm dois ou três irmãos, esses dois ou três irmãos, veem-nos de forma diferente. Nós somos múltiplas pessoas, somos múltiplas pessoas, somos uma pessoa diferente para cada pessoa com quem nós lidamos. Porquê? Porque nós interagimos de forma diferente, ou porque a pessoa dá mais empatia, ou dá menos empatia, ou porque simplesmente os momentos que passamos são diferentes, e a própria, ou outra pessoa é diferente, e a interpretação que tem de nós é completamente diferente. Isto também é muito bom perceber, porque não se fixem só numa pessoa a pedirem ajuda para vos identificar o que é que podem ajudar e reforçar o que é que estão a melhorar e a fazer as perguntas, mas sim várias pessoas. É super importante terem várias pessoas, e isto aqui é a jornada de caminho, a experiência de caminho, Pablo Massal fala muito bem sobre isso, depois vejam o vídeo. E é muito importante realmente o meio, este meio. Mas a autodescoberta, lembrem-se, a autodescoberta é constante, e nós estamos em constante evolução, em constante construção, até morrer. E isto requer muitas, muitas, muitas perguntas, muita coragem, muita coragem para perceber, para enfrentar as respostas, para o questionamento constante, para a autodescoberta. E digam-me, por favor, digam-me aqui embaixo se já começaram esse caminho de autodescoberta. Deixem o vosso like, digam-me se gostaram, inscrevam-se no canal. Até a próxima!